Eu vou convidar toda a plateia e a minha banda maravilhosa pra gente passear pela cidade A cidade é cheia de graça A cidade em suas luzes É rua e praça, tem passão no coração Tem roda, peão, tem laço, grafite no calçadão A cidade é cheia de graça A cidade em suas sombras É rua e praça que passam no coração Tem roda, peão, tem laço, grafite no calçadão Montanha, bussa, roda, gica, lute, parque, limpação Tem balão, tem mão, tem maniquim Molha de alfinir, grita o sol descontar Tem balaço assim, bate que bate, chamando alegria Vem desejar boa noite, vem desejar bom dia Na rua, o carro é passado, um chorão Bombeiro vermelha que chega, bolinha de bom barulho Dança comigo também, a praça que não vi Quando chuva, passear pela cidade A cidade é cheia de graça A cidade e suas luzes É rua e praça que passam no coração Tem roda, peão, tem laço, grafite no calçadão A cidade é cheia de graça A cidade e suas sombras É rua e praça que passam no coração Tem roda, peão, tem laço, grafite no calçadão Botanha, roça, roda, chico Tem parque de diversão, tem balão, tem mão Tem maniquim, molha de alfinir, grita o sol descontar Tem palhaço assim, bate que bate, chamando alegria Vem desejar boa noite, vem desejar bom dia Na rua, o carro é passado, um chorão Bombeiro vermelha que chega, bolinha de bom barulho Dança comigo também, a praça que não vi Quando chuva, passear pela cidade Bem, 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 bem